Sou Marquinhos, sou aqui da cidade de Limeira, interior de São Paulo. Fui dirigente sindical do Sindicato dos Metalúrgicos. Hoje atuo na militância deste mesmo sindicato. Sou de um grupo aqui da Política Revolucionária do Brasil, ligado ao Partido Obreiro aí da Argentina. Gostaria aqui de saudar a todos os companheiros e as companheiras da Plenária Nacional da Corrente Sindical do Partido Obreiro da Argentina. Por uma segunda conferência latino-americana e dos Estados Unidos. Por uma vacinação em massa para todos os trabalhadores e trabalhadoras urgente. Pela manutenção e proteção ao SUS, Sistema Único de Saúde, que aqui no Brasil é o que garante a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Por um auxílio emergencial de pelo menos 600 reais para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão desempregados ou subempregados. Aqui no Brasil esse número já atinge 25% da população. Então, meu muito obrigado e boa sorte para vocês na Plenária Nacional da Corrente Sindical do Partido Obreiro da Argentina.